Fala molequinhos, fãs, legonas, beleza? Rei Boss gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, hoje eu vou falar sobre a merda... A merda das Olimpíadas. Nós, olha, nós, nós, nós mesmo. Nós já tá na merda. Nós tá na merda, não tem dinheiro pra nada. A Dilma. Saiu, graças a Deus. Mas antes, a Dilma não tinha dinheiro pra retribuir pros outros, né? Mas pra criar, pra ter a Olimpíada no Brasil tem, né? Aí, pegou essa Olimpíada, foi bonito tudo, mas ferrou o Brasil. Porque gastou sei quantos milhões ali. E a merda, veio mais turista pra cá. Mas vem, cagou. Cagou as Olimpíadas. E ainda mais que o Brasil perdeu em quase todos os negócios. Ele só ganhou... Ganhou... No salto com o Vara. Futebol. Vôlei. Isso aí, eu acho. Os outros foram tudo prato e promos. Que bosta, hein, mano? Bem que podia representar o Brasil, né? Mas tudo bem. Aí agora vão e colocam a Paralimpíadas. Gente, ó... Ó, eu não sou, tipo assim, de... Tipo assim, ah... Ah, ele é preconceituoso. Não, eu não sou preconceituoso. Mas, meu... O cara é deficiente, meu. O que ele vai fazer correndo? Tem lá... O... Futebol de cego, meu. Pra que vão criar isso, meu? Só pra atrapalhar a vida do... Do deficiente, meu. O deficiente podia estar lá em casa. O cego podia estar passando o cachorro dele lá com a papitinha lá. É... O sem braço, aqueles que fazem natação. Ele podia estar na casinha dele, na cama dele, lá de boca, a família, mas tem que... Aí... Mas o mundo tem que ferrar nós. Mesmo deficiente, não pode ficar quieto. Aí vão e crer uma Paralimpíadas. Aí a pessoa que tá deficiente tem que fazer força. Mano, eu não sabia. Eu pensei que... Corri... É... Natação. Dava pra fazer natação de mão. Tudo. Minha amiga falou... Que existe a natação com cadeira de roda. Mano. Natação de cadeira de roda, mano. Qual o problema que vocês têm na cabeça? Não. Ter essas Paralimpíadas aí, tio... Não dá não, tio. Mentira, chazão. Mas, tipo assim, não dá, tio. Eita, bugou. Mas, não dá, meu. Meu, o cara lá de vôlei. O cara tá jogando vôlei lá. Ele não tem um braço. Meu, o cara, ele não tem todas essas partes no corpo. Alguns têm deficiência, quem não entende. Algumas coisas, mas... O cara não tem umas partes do corpo. Ele tem que fazer uma força, uma força muito maior do que a gente faz no dia a dia. Pra ele tá lá, em pé, e ainda jogando. Eles vêm que podia ir mandar todo mundo sair voando, jogar todo mundo pra lá e ir embora. Ir morar com outra família. Sei lá. Fazer alguma coisa, meu. Pelo menos. Porque não dá, não. Os caras lá. Jogar basquete, cadeira de roda. Tava vendo? O cara tá jogando de basquete. O cara voa a perna de um. Na cadeira de roda. O cara saiu voando, meu. Não dá. O cara saiu voando e caiu. Ele levantou de cadeira de roda de novo. Meu. Os caras querem ferrar mais ainda. Então, eu só sei disso e... É isso que eu falo sobre as parolimpízas. Ah, sei de lá. Não é preconceito nada mais. Rá! Aqui na minha casa tem um pé de ameixa. Lembra aquele vídeo que eu postei pulando do barranco? Ó, eu tô aqui e na minha casa tem dois andares. Eu vou mostrar aqui o barranco onde está pulando. Nossa, olha. Olha. Sim, é que apareceu uma pessoa, né? Pra estragar tudo. Cala a boca. Eu tô fazendo aqui um negócio. Aí. Olha o tamanho. É aquela altura. Só que aqui em casa eu tenho um pé de ameixa. Eu vou tentar pegar uma ameixa. Pra vocês verem. Ó, ali é o pé de ameixa. Ali é o pé de ameixa. E eu tenho que ir ali. Eu vou tentar pegar um pé de ameixa. Uma ameixa pra nós. Já volto. Ai, bom galera. Eu vou ter que fazer um negócio. E eu vou ter que... Nossa. Ai. Me agrediram. Minha barriga. Agora eu vou... O negócio que eu ia fazer, eu ia falar. É meio perigoso. Porque a minha casa tem cerca elétrica. Tem cerca elétrica. Ai, eu posso costar e morrer. Mas... Eu quero pegar o bagulho. Então, eu vou lá pra pegar. Minha barriga, meu. Ele já chutou bem aqui, ó. Chutou bem aqui, ó. Mas agora eu vou... Galera, eu voltei aqui. Eu te acho. Ai, minha perna. Merda. Pisei no meu bagulho aqui. Agora eu vou... Tentar pegar. Tentar pegar. Miseras. Miseras. Miseras, desce. Pega. Caiu. Taca na porta. Nossa, minha cabeça. Nossa. Trausmatismo. Isso que é uma comida de verdade. Agora eu vou comer pra vocês. Vou mostrar como come esse negócio aqui. Olha o tamanho do bagulho. Eita. Vai, Fred. Me ajudei. Vou lavar aqui. Lavar. Tem que 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 lavar. Molhou minha tela inteira. Murchado. Mas tem que lavar. Pra poder cozinhar. Ai. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Sabe essa parte de cima? Ó, tem um carocinho, né? Aqui dentro tem um carocinho. Ó. Então, tá vendo? Esse bagulho aqui, preto. Tem que pegar, fazer assim, ó. Guspi. Aí caiu um caroço. Ó o caroço. Peraí, eu tenho que arrancar a parte de... Essa parte aqui, ó. Debaixo. Ó. E comer. Ó o tamanho do caroço. Ó. Ó. Tamanho. Tamanho do caroço. Ah. Merda. Caiu no chão. Mas esse foi o vídeo, galera. Eu termino esse vídeo com o meu cachorro. Fred, vem cá. E aí, galera? E aí, sua afina, né? Então, agora aqui eu vou... Cheirar o celular aqui, peraí. Não, não. Não, não. Mas... Dá um like aí no vídeo. Adeus. E aí, tem um like. Obrigado.